Vamos ficar em pé, quero convidar você a estender suas mãos na direção da imagem de São José Nós vamos rezar a ladainha e vamos cantar essa oração, essa prece a São José Estenda suas mãos São José, hoje nesse dia em que a igreja te celebra com o título São José, operário, trabalhador Nós queremos agora, São José, apresentar a vós nossos pedidos e súplicas Olhar agora, São José, todas as aflições, tribulações da nossa vida Olhar agora, São José, tudo aquilo que nos inquieta E eu quero convidar você a apresentar a São José o que te inquieta hoje Saúde, doença, educação dos filhos, seu matrimônio, o que te inquieta hoje O que te deixa ansioso, o que te amedronta São José, tornar impossíveis as coisas impossíveis Quais são os seus impossíveis hoje, filho e filho Quais são os impossíveis da sua vida Preces que são feitas já há tantos tempos, tantos anos São José, dai-nos a perseverança da oração São José, dai-nos a graça de esperar contra toda a humana esperança São José esperou contra toda a humana esperança O que que no humano você já não pode nem ter esperança mais São José, contra toda a humana esperança Nós pedimos valei-nos, São José São José, em todas as situações da nossa vida Onde continuar esperando e rezando É esperar e rezar contra toda a humana esperança Reze agora, filho e filha Apresente isso ao Senhor Apresente isso, você que veio aqui em nome de outras pessoas Você que está aqui hoje como intercessor Como intercessora de pessoas que você ama Que você quer bem Contra toda a humana esperança São José, nós esperamos Contra toda a humana esperança Nós oramos e entregamos em vossas mãos Levai a Jesus, São José Levai a Jesus, São José As nossas esperanças E eu quero convidar você também A consagrar a São José Sua, seu trabalho Sua profissão E pedir a São José O dom Da santidade No trabalho Na vida Vai pedindo a São José A graça de você ser uma pessoa virtuosa No que faz Fazer bem feito o que faz Fazer com começo, meio e fim Fazer com justiça Com verdade Fazer como se fosse para Jesus São Paulo na carta aos Colossenses Diz assim Irmãos Tudo que vocês forem fazer Por palavras ou obras Fazeio Como ao próprio Deus Ao próprio Jesus Vai pedindo essa graça São José Muitas pessoas olham para o trabalho Para o trabalho da casa O trabalho doméstico Como castigo Como humilhação São José Vai abrindo os olhos agora Filho, filha Vai abrindo os seus olhos De olhar para a sua casa E é para Jesus Que você faz o que faz Jesus que está presente Na esposa No marido Jesus que está presente No filho Na mãe No pai Jesus que está presente No idoso Na vovó Que está lá em casa No netinho Vai pedindo essa graça De você entender isso São José Muitos de nós Estamos desligando A vida da fé Vai dizendo isso São José É para Jesus Que eu cozinho Lavo, passo São José É para Jesus Que eu conserto Que eu arrumo Que eu projeto São José É para Jesus Que eu faço O que eu faço Com suor Com sujeira Com graxa Com inteligência Com horas dedicadas Fazer tudo Como ao próprio Deus Ao próprio Cristo E eu quero convidar Querido Peça a São José A graça da fé Para aprender A descansar A guardar O dia do Senhor São José Eu não sou Deus Eu posso descansar São José Eu não sou dono De tudo Eu não posso Controlar tudo Portanto Eu posso descansar Vai pedindo a São José A graça De você ter fé No dízimo Você que não é Dizimista Você que é Inconstante No dízimo Você que tem Colocado sua fé No jogo do bicho Na mega cena Você que tem Colocado sua fé Naquele valor Que você não oferta Como se aquilo Fosse mudar A sua vida São José Muitas pessoas Precisam aprender Ter fé E ter amor A Deus Através do dinheiro Do dízimo Das ofertas Da caridade São José Quantas pessoas Precisam aprender A investir No reino de Deus Ter Deus Como parceiro E eu quero convidar Agora você A pedir a São José Que visite agora O seu ambiente De trabalho Peixe seus olhos Onde você trabalha Vai apresentando Esse lugar Onde você trabalha São José Se você trabalha Num caminhão Num carro Apresente ele agora Convite São José A entrar ali com você Apresente essas salas Esses corredores Apresente agora São José Essa plantação Esse sítio Apresente agora São José Esse escritório Onde você fica Essas ruas Por onde você anda Glorioso São José Protegei-nos Dos males do corpo Da alma Protegei São José Os trabalhadores Da tentação Da corrupção Da maldade Apresente agora São José Os seus funcionários Os seus colegas De trabalho Vai pedindo São José Limpa o meu coração De todo ódio Mágoa Fofoca Mentira São José Livrai-nos Da mentira Pessoas que mentem Para subir Derrubam Para subir São José Livrai-nos De toda maldade Contra o próximo Livrai-nos São José Da tentação Da sedução Da ambição Do dinheiro Do dinheiro Apresentamos Apresentamos a vós O trabalho muito difícil A saúde A saúde A idade Vem chegando Ajuda São José Socorre Intercede São José Abre portas Abre caminhos E por todas E por todas as nossas Intenções Vamos pedir Ó meu glorioso São José As vossas maiores aflições E tribulações Não vos valeu Anjo do Senhor Não vos valeu O anjo do Senhor Valei-me Valei-me São José Valei-me Valei-me São José Valei-me Valei-me São José Valei-me Valei-me São José Aqueles que conseguem Vamos nos ajoelhar Se você não consegue Continue em pé E nós vamos rezar A ladainha de São José Quem está em casa Reze conosco também Na sua tela E vai aparecer Vai estar a imagem De São José Rezemos juntos A ladainha de São José Senhor tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Jesus Cristo tem de piedade De nós Jesus Cristo tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós, Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós, Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade que sois um só Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, São José, rogai por nós, Ilustre Filho de Davi, rogai por nós, Luz dos Patriarcas, rogai por nós, Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós, Casto Guarda da Virgem Maria, rogai por nós, Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós, Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós, Chefe da Sagrada Família, rogai por nós, José Justíssimo, rogai por nós, José Castíssimo, rogai por nós, José Prudentíssimo, rogai por nós, José Fortíssimo, rogai por nós, José Obedientíssimo, rogai por nós, José Fidelíssimo, rogai por nós, Espelho da Paciência, rogai por nós, Amante da Pobreza, rogai por nós, Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós, Honra da Vida de Família, rogai por nós, Guarda das Virgens, rogai por nós, Sustentáculo das Famílias, rogai por nós, Alívio dos Miseráveis, rogai por nós, Esperança dos Doentes, rogai por nós, Patrono dos Moribundos, rogai por nós, Terror dos Demônios, rogai por nós, Protetor da Santa Igreja, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ouvir-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós, Ele o constituiu, Senhor da sua casa, E pelo príncipe de todos os seus bens, Oremos juntos. Ó Deus que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, Por esposo de vossa Mãe Santíssima, Concedei-nos vô-lo pedimos, Que mereçamos ter por intercessor no céu, Aquele que veneramos na terra como protetor, Vós que viveis e reinais, Por todos os séculos dos séculos, Amém. Vamos pedir mais uma vez. Vale-me, São José, Torna impossíveis as coisas impossíveis, Vale-me, São José, Torna impossíveis as coisas impossíveis, Torna impossíveis as coisas impossíveis, Vale-me, São José, Vale-me, São José, Vale-me, São José, Glorioso São José, Levai ao coração de Jesus tudo o que está no nosso, Ele que vive e reina com o Pai, Na unidade do Espírito Santo, Amém.